A posição inicial desse exercício é, primeiro, a planta do pé no chão. Você não pode nunca estender demais, senão você vai acabar machucando, causando uma lesão no ombro ou no tríceps. Fora o punho que vai machucar. Você tem que colocar as mãos quase embaixo do glúteo, as pernas semi-flexionadas como elas estão aqui, por causa dos pés. O seu quadril tem que estar posicionado, você tem que tomar muito cuidado com a posição da cadeira ou do banco, para ele não inclinar para você. Você vai executar saindo do banco com cautela, isso, joga o glúteo lá para trás, isso, e desce. Isso, você vai ter que manter em 90 graus o braço. Sobe, de novo, isso, sempre contraindo o abdômen. Isso, mais uma vez, isso, glúteo mais para trás. Isso, e aí você sobe. Se precisar de uma ajuda, você simplesmente vem aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL